Oi pra você que tá aí do outro lado dessa telinha bonita que nos aproxima, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre cabelos brancos? Cabelos brancos que amarelam? Esse é o tema de hoje, quero compartilhar aqui com vocês o que está acontecendo com os meus cabelos, o que eu acho que está acontecendo, como que eu penso em resolver, quais as opções, enfim, compartilhar aí esse dia a dia de cabelo branco. Quero aproveitar e mostrar um pouquinho do meu cabelo pra vocês. Muita gente nova chegando e sempre surge aquela dúvida sobre os meus cabelos, se eu realmente tenho cabelos grisalhos. Muitas acham que eu tenho só a mecha e no último vídeo eu estava com a mecha pro lado e até a mecha tinha desaparecido e agora será que ela pintou os cabelos? Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como que ele está e do que exatamente que eu estou me referindo quando falo de cabelo amarelado, ok? Então se você quer saber do assunto, fique aqui comigo. Se está chegando agora, veja outros vídeos, outros assuntos que eu publico. Se for do seu interesse, inscreva-se pra me acompanhar, ok? Então vem comigo. Bom gente, então eu quero começar esse vídeo hoje mostrando um pouco do meu cabelo porque até no último vídeo eu estava com a franja pro outro lado e quando eu boto meu cabelo pra esse lado tapa a minha mecha, né? E na luz que eu costumo gravar não aparece muito dos meus brancos. Isso acontece porque eu gravo com luz artificial. Até vocês vão ver no vídeo de hoje que de repente a luz vai mudar de vez em quando porque eu estou usando luz natural, já está fim de tarde aqui. Eu estou de frente pra janela pra ver se eu consigo mostrar melhor o cabelo pra vocês. Mas a luz natural tem esse problema, né? Pode passar uma nuvem ou essa hora mesmo o sol está baixando. Então vai mudando a luz conforme o vídeo vai decorrendo. Então pra não ter essas alterações de luz e também eu poder gravar no cenário que eu quero gravar eu preciso de luz artificial e a luz artificial cada vez que eu gravo ela pode ter uma diferença porque sou eu que regulo na hora a luz, né? Como que eu vou deixar? Eu uso uma ring light que é aquele anel de luz, né? E tem luz fria e luz quente e eu geralmente mesclo as duas, né? E é num botãozinho que a gente ajusta ali na hora, né? Pra mais, pra menos, mais quente, mais frio, mais intenso, mais apagado. E não tem como eu deixar gravado essa configuração que eu faço. Então toda vez que eu vou gravar eu configuro de novo a minha luz e pode ter diferença de um dia pro outro. Às vezes eu gravo com o celular, às vezes eu gravo com a câmera e dá diferença também. Então, saibam isso, né? Que dependendo da luz em que eu estou, o cabelo fica com cor diferente, tá? Pode aparecer mais os brancos ou menos. Então vamos lá. Eu vou repartir aqui, primeiramente, pra mostrar pra vocês aqui a parte de cima, né? Olha só. Se eu divido um pouco aqui o cabelo, Você consegue ver esse lado. Agora esse lado aqui. Deixa eu dar uma viradinha. Bom, então o que que acontece? Gente, vamos ver se dessa vez eu consigo me explicar de um jeito que todas entendam, tá? O que que acontece com o meu cabelo? É bem normal que a gente tenha mais cabelo na parte de cima, né? Quando eu falo parte de cima, você não tem que pensar no fio do cabelo, tá? Você tem que pensar nos furinhos do couro cabeludo da onde saem os cabelos. Então imagina que todos os furinhos que eu tenho nessa parte aqui, ó, em todo o topo da cabeça, daqui pra cima, sai desses furinhos muito mais fios brancos do que com cor, tá? Eu já tenho mais brancos do que com cor nesta parte de cima do cabelo, da cabeça, né? Se você imagina os furinhos da minha cabeça, do meu couro cabeludo, daqui pra baixo, sai muito mais cabelos com cor do que cabelos brancos. É mais ou menos assim a divisão dos meus cabelos brancos e com cor, tá? Então, quando eu estou olhando pra tela, estou gravando ali, olhando pra vocês assim de frente, vocês veem o quê? Vocês veem a minha franja, né? Que tá aqui com a minha mecha. Essa mecha, ela vem mais ou menos do centro da minha cabeça pra cá. Então, por isso que quando eu coloco ela pra cá, ó, ela fica muito mais aparente. Se eu coloco pro outro lado, ela fica escondida, tá? O que que acontece também? Eu coloco o cabelo assim, o cabelo já tá longo, então eu coloco ele pra frente. E lembre-se, os furinhos da minha cabeça, ó, da parte da metade pra baixo, tem menos cabelo branco, mas mesmo assim tem bastante, tá? Ó, dividindo aqui, mostrando pra vocês, vocês vão ver. Igual, tem bastante cabelo branco. Tá? Mas tem menos, tem menos do que na parte de cima. Então, o que que acontece? Essa parte aqui de baixo, como fica assim pra frente, ó, o que vocês veem são os cabelos que saem daqui, da metade da minha cabeça pra baixo, esses fios aqui, que tem bem menos brancos mesclados, né, do que tem na parte de cima. Mas igual, gente, tem bastante brancos, tá? Ó. Igual, tem bastante branco também mesclado ali, só que não se compara, claro, com essa parte aqui de cima da minha cabeça, ó, que tem muito mais... muito mais brancos, tá vendo? Então, é isso que acontece, tá? É muito da luz que tá sendo usada no dia e também o fato de essa parte aqui ser a parte de baixo que fica pra frente, fica muito mais escura, tá? Mas eu não fiz nada pra escurecer o cabelo, não. Na verdade, o que eu deveria, eu acho, era fazer mais alguma coisa pra branquear os meus brancos. Por quê? Como vocês viram aí no título, né? O meu cabelo amarela muito. Dizem que cabelo grosso amarela mais e eu estou achando que é verdade sim, porque o meu cabelo é impressionante. Essa parte aqui da franja, essa parte mais de baixo aqui, ó, principalmente, ela não é branquinha, tá? Como é aqui, ó. Na minha raiz, vocês podem ver que é bem branquinho o meu cabelo aqui na raiz. Mas esses mesmos fios, quando eles chegam aqui embaixo, eles ganham um outro tom. Ó, acho que aqui vocês conseguem ver. Eles ganham um outro tom, eles não são bem branquinhos. Eu acredito que isso seja um pouco ainda dos meses de frio que eu estava usando o secador. Eu uso o secador de cabelo o inverno inteiro. A chapinha eu estou usando muito, muito pouco, muito raramente. É mais por causa do secador mesmo. E também por ser a parte do cabelo onde eu estou sempre passando as mãos. Eu estou com ele solto assim, eu estou sempre arrumando, porque vem no meu rosto. Eu tenho muito cabelo, então fica me atrapalhando, me incomodando. Aqui eu estou sempre passando a mão. Por isso, quando eu estou em casa, está preso, porque não tem como, não tem condições. Mas é só sair com ele solto assim, ó, se eu estou gravando, enfim, aí eu estou com ele solto, e eu fico mexendo. Também eu uso maquiagem, então esse cabelo que pega mais aqui, né, ele tem a tendência a colorir também, porque a maquiagem tem pigmento, então tudo isso vai sujando o cabelo, né. Eu já falei aqui, o cabelo branco é mais poroso, ele agarra muito mais facilmente a sujeira. E qualquer outra coisa e tudo, né, não só do ar, poluição, como também essa gordura da mão, a maquiagem, tudo que eu falei, os cremes que a gente usa também, tudo vai ali engordurando, né, vai sujando e vai mudando a cor, tá. O que acontece também, é que nós temos fios de cabelo, que estão no processo, assim, na metade do caminho para branquear. O nosso fio branco, ele não branqueia assim, da noite para o dia começa a nascer branco, não é assim que acontece, tá. A produção de melanina, ela começa a diminuir aos poucos, tá, o pigmento começa a ir cada vez menos para o fio do cabelo, então ele começa a branquear gradativamente. Então sempre nós vamos ter fios de cabelo misturados, que não são nem a nossa cor natural original e nem o fio branco. É aquele cabelo que está ali no meio do caminho ainda, está em processo de branqueamento. E também, gente, eu não sou daquelas, assim, extremamente preocupada em estar sempre branqueando o cabelo, sempre usando um matizador, sempre usando algum produto para deixar ele bem branco. Eu não sou assim. Eu só uso no momento o shampoo e o condicionador de boutique, né, do boticário, que eu já mostrei aqui para vocês e eu uso uma, duas vezes na semana e talvez seja pouco isso, tá, o tanto que eu uso talvez seja pouco. Por quê? O meu cabelo é mais para seco, principalmente nas pontas, e eu prefiro manter ele mais sedoso do que branco, porque para deixar mais branco, eu tenho que usar mais esses produtos que matizam, né, que tiram o amarelado e esses produtos ressecam o cabelo, sim. Talvez se eu usasse um produto mais forte, talvez se eu usasse um produto, assim, com uma cor mais intensa, né, que limpe mais o fio, deixe mais branco, talvez eu tivesse aí o meu branco mais branquinho. Mas, sinceramente, não é uma coisa que me preocupa demais. Eu não fico, assim, sabe, muito incomodada com isso. Às vezes me incomoda um pouco, aí eu vou lá e dou uma matizada melhor, dou uma intensificada. Às vezes até passo o shampoo ali com ele úmido, sabe, umedeço só a minha mecha aqui, passo um pouco do shampoo do Boticário antes de entrar no banho e lavar todo ele mesmo. Mas eu até estou pensando em fazer alguns testes aí com o próprio produto e ver o que eu consigo melhorar disso, principalmente nessa parte aqui. Porque o que que acontece? Acaba que essa parte fica mais escura. E tem essa questão da luz que eu expliquei pra vocês. E ainda o cabelo mais escuro embaixo, então parece que é só aqui mesmo, né, em cima. Principalmente quando eu estou gravando, parece o meu cabelo branco só ali. E eu sei que é importante pra quem está acompanhando o canal por causa dos cabelos brancos, é importante pra pessoa ver os meus cabelos brancos, né. Eu entendo isso, eu também ia querer ver, então eu também gosto de ver dos canais que eu acompanho que são sobre isso. Então, eu sei dessa importância e por isso eu me preocupo um pouco com essa questão. Eu, pessoalmente, assim, não fico muito incomodada se ele está mais claro, mais escuro, não fico muito incomodado. Mas tem a questão do canal, né, de precisar mostrar o cabelo, estar com ele, assim, mais em dia. Então, por isso também eu estou pensando. Pensando o que eu posso fazer pra melhorar, né. Estou pra ir pro Brasil, se tudo der certo, em breve estarei aí. E pretendo comprar alguns produtos novos pra experimentar. Uma coisa que eu gostaria, inclusive, é de experimentar outros tons. Eu quero experimentar acinzentar mais o fio e ver se talvez não fique melhor pra mim, pra minha manutenção. Gostaria de procurar algum outro tom também pra... Diferente, né, pra experimentar até poder vir aqui mostrar, né, ter produtos pra dar como sugestão pra vocês. Então, eu pretendo ir comprar. Eu não quero comprar aqui em Portugal. Eu quero comprar aí no Brasil até pra poder indicar depois. Então, eu pretendo logo fazer isso e aí vamos ver como que vai ficar os meus branquinhos, né, como que eles vão se portar aí com outros produtos, porque eu realmente até hoje não experimentei muita coisa diferente, né? Então, hoje era só isso mesmo que eu queria bater esse papinho aí sobre o meu amarelado no cabelo aí, a dificuldade que é pra manter, porque, gente, eu lavo e, sinceramente, ele não branqueia como essa parte aqui. Nunca fica, tá? Mesmo no dia que eu uso o shampoo e o condicionador do Boticário, não fica bem branquinho como é aqui perto da raiz. Então, é realmente difícil de manter o meu cabelo branquinho, ele amarela com muita facilidade, então, talvez isso aconteça com você também. E é uma coisa, assim, que vai depender do quanto você se importa com isso e experimentar produtos e ver aí qual que dá um resultado que fique melhor, né, que agrade mais a você. E queria também mostrar aí o cabelo, né, pra quem tem essa dúvida aí de quantos brancos eu tenho porque eu entendo que realmente não aparece muito aqui nos vídeos, tá? Ao vivo dá pra ver muito bem assim os meus brancos. Então, espero que eu tenha podido mostrar um pouquinho aí pra vocês, ok? Então, logo que eu tiver novidades a respeito disso, eu trago aqui pra vocês. Muito obrigada por ficarem comigo até o final de mais um vídeo e até o próximo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho